E aqui, ó, eu tenho, né, atrás de mim, dois elementos que eu considero extremamente importantes, tá? Inconscientemente, durante a negociação e a conversa com o paciente, tá? Um elemento é você colocar atrás de você os seus certificados. Então, olha o que que tem atrás de mim, ó, os meus troféus Invisalign, ó. E alguns dos certificados, tá? Alguns dos diplomas. E logo acima, os quadros do Dudu Medeiros, tá? Qual é a ideia da composição desse espaço? É justamente mostrar notoriedade com esses elementos aqui. Eu estou mostrando notoriedade, credibilidade, experiência, tá? Com diplomas e certificados. E acima, eu estou mostrando que o sorriso é valioso tanto quanto uma joia. O sorriso é valioso tanto quanto uma pérola, tá? A importância e a beleza de você ter um sorriso com efeito UAU, tá? Então, gente, isso é fundamental que esteja atrás de você. Então, aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Olha como o paciente vai me ver, tá vendo? Ó, nesse ambiente aqui, ó. Tá? Eu vou colocar o meu jaleco aqui pra você ver também. Aqui tá um dos meus jalecos, né? A gente tem hoje, em dia, as nossas cores, né? São dourado e vinho. São as cores da clínica, né? E aí eu tenho o meu jaleco que tá aqui. Eu tenho um dourado, um vinho e um branco, né? E aí, se você tiver vários dentistas, você vai colocar, ó, diretora clínica. Se você for o dono da clínica e se você for o diretor, tá? Isso também te dá bastante autoridade, ó. E aí, ó. E aí, ó.